O pé todo mundo corra, enrasando olhos, no palmo, em que não esqueça de cuidar do cais Ainda que a matureza não aguenta mais, fazer amor, fazer amor no país Pamei a luz do teu sorriso inatural, correr atrás do teu amor, não sei juiz E ver contigo nos amigos animais, fazer amor, fazer amor no país Pamei a luz do teu sorriso inatural, correr atrás do teu amor, não sei juiz E ver contigo nos amigos animais Eita, com a unha, Jota Vem Marina, vem me ouvir, mas vem Marina, vem dançar Quero ver que o rec é pra, quero ver que o rec é pra Eu lanço a banda do sol raiar Eu lanço a banda do sol raiar Despeio, focado quente, vem no pé do meu pescoço Arrepio, muita gente, faz o velho ficar moço E o coração de repente, bater forte amoroso Vem Marina, põe o braço, vem Marina, vem dançar Quero ver que o rec é pra, quero ver que o rec é pra Eu lanço a banda do sol raiar 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 Espeio, sua saca é gostoso e tem sabor Pois no teu corpo suado tem um gel no flor Desde o gosto temperado dos temperos do amor Eu lanço a banda do sol raiar 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 Música 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 Música